Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e nós temos mais um spoiler aqui de Strix Saving, School of Mages, que na minha opinião já é disparada, assim, a melhor edição que foi lançada para o formato pálper, assim, de todos os tempos, e eu não tô brincando, eu acho que é a melhor edição, assim, a edição mais criativa, a que trouxe mais mecânicas novas e a que eu mais gostei de maneira geral é essa edição de Strix Saving. Eu tô muito animado pra essa edição chegar e vamos mostrar uma carta nova aqui, uma carta extremamente boa, extremamente diferente do que a gente tá acostumado, que é o Bayou Snagger, que é uma planta cachorro, então um cachorro aí pro formato, duas manas, 5 barra 4, duas manas, uma verde, né, 5 barra 4, como custo adicional pra castar essa mágica, eu tenho que sacrificar uma criatura ou pagar 3 manas, ou seja, 5 manas, 5 barra 4, ou sacrificar uma criatura. Mas é claro, né, no formato pálper, a gente vai tentar sempre baixar ele por duas manas, fazendo com que seja uma criatura extremamente forte. Eu tô muito animado mesmo. Todo mundo já tem falado nos grupos de WhatsApp, né, em relação a essa carta, que ela pode, por exemplo, jogar no Stomp, né, obviamente, ela pode jogar no Stomp, Então vamos falar um pouquinho em quais decks que ela provavelmente, né, e possivelmente pode jogar. O primeiro deles é o Stomp, né, deixa eu até mostrar aqui pra vocês o Young Wolf, que era uma carta que ela costumava jogar ali em 2015, 2016, 2017, 2018, até. O Young Wolf jogava no Stomp, depois ele parou de jogar, já que o Stomp começou a ter uma postura mais agressiva, mas uma postura, assim, de tentar matar o oponente mais rápido, e não precisava tanto, assim, da resiliência que o Young Wolf trazia. Só que, por que que... Ah, primeiro, né, por que que o Stomp começou a parar de usar o Young Wolf? Porque Tron era um deck que simplesmente, não só Tron, né, mas Tron, familiar, eram decks que não matavam as tuas criaturas, então tu não conseguia matar o teu próprio Young Wolf, né, então ficava uma criatura, uma mana verde, um barra um, e quando tu queria colocar a pressão no oponente, né, quando tu queria atacar o oponente com criaturas com poder grande, né, 2 barra 2, poderes com... criaturas com poderes grandes, o Young Wolf era apenas uma criatura, uma mana verde, um barra um, contra vários decks do formato, então era uma carta que simplesmente não tinha muito jogo. Só que agora, tudo isso mudou, né, tudo isso mudou porque agora a gente tem o Bayou Snagger, pra usar no Stomp também, né, então a gente pode simplesmente fazer um Young Wolf turno 1, bater com o Young Wolf no turno 2, né, daí a gente faz um Burning Tree Emissary, né, gera as duas manas, e com as duas manas do Burning Tree Emissary, né, gera uma verde e uma vermelha, faz um Bayou Snagger, e agora tu tem 9 de poder no turno 2. Muda completamente o jogo, porque o Young Wolf, ele sempre foi uma criatura ok, né, no próprio Stomp, ele sempre foi uma criatura ok, porque ele sempre trouxe muita resiliência contra remoções, resiliência contra édito, só que ele sempre teve esse problema, que ele, em várias matchups, né, contra Tron, contra Familiar, era uma criatura que simplesmente batia muito pouco e acabava te atrapalhando mais do que te ajudando, porque ele era apenas uma criatura, uma mana verde, um barra um. Agora que tu tem uma forma proativa de sacrificar ele com o Bayou Snagger, né, a carta nova aí, eu acho que o Young Wolf, junto com o Bayou Snagger, vão mudar bastante a build de Stomp, inclusive eu tava falando sobre isso, né, que o Stomp era um deck que, desde Modern Horizons, que foi lançada, sei lá, em 2018, não tinha, não recebia nenhuma carta nova, e agora, de fato, recebeu uma carta nova, uma carta muito boa, então um dos decks é o Monogreen Stomp, mas é claro, não é o único deck. Talvez um outro deck que possivelmente, provavelmente, vai jogar com essa carta é o BG Aristocratas, né, BG Aristocratas, que é um deck que utiliza dessa mecânica, né, deixa eu colocar uma lista aqui rapidamente pra vocês de BG Aristocratas, né, só pra exemplificar, BG Aristocratas Pauper aqui, vamos pegar aqui a primeira lista aqui do Liga Magic, né, mas basicamente é uma estratégia que envolve tu sacrificar as tuas próprias criaturas, então tu tem o próprio Lobo Jovem, né, que é uma carta que tu utiliza no deck, tem o Brindle Shult, que quando morre tu faz uma ficha 3 barra 3, também uma carta que também pode ser sacrificada com o Bayou Snagger e gerar um valor, né, colocar uma criatura maior na mesa. Então, ó, tem o próprio Nesting Vader, que tu pode sacrificar a ficha, né, do Nesting Vader, tanto no Stomp quanto no próprio BG Aristocratas. Então, o deck tem muita sinergia. Eu nunca gostei muito dessa carta, eu nunca gostei muito do Bloodthrone Vampire. Talvez o Bayou Snagger seja uma opção pra substituir, né, o Bloodthrone Vampire e deixar o deck um pouquinho mais voltado pra cor verde do que pra cor preta, o que pra mim é ótimo, né, eu acho que a cor preta, ela acrescenta muito, principalmente no Carrion Feeder, mas tirando o Carrion Feeder, se vocês forem parar pra ver aqui, não tem uma necessidade tão grande, assim, da cor preta num BG Aristocratas. Então, eu acho que essa carta, ela vai fazer muito estrago, né, uma criatura 5 barra 4. Imaginem só essa carta aqui, tanto no Stomp quanto num BG Aristocratas com rancor. Ela fica uma... eu ia falar uma palavra... uma ficão... uma fucking 7 barra 4 atropelar por duas manas. É muita coisa, pessoal, é muita coisa, é muito dano, é uma criatura muito grande. Tu tem que, é claro, né, tu tem que montar o teu deck pra que esse sacrifício não seja um drawback, né. Tu não quer sacrificar um Nettle Sentinel, tu não quer sacrificar, muitas vezes, uma Kirion Ranger. Então, tu quer sacrificar criaturas específicas pra gerar valor e colocar uma criatura enorme por apenas duas manas. É muito eficiente e é bem exatamente o que eu tava querendo, né, porque eu tava sempre falando, né. Nossa, o Pauper, eles tão sempre lançando um monte de remoção forte, Cast Down, Abraid, Snuff Out, que já tá há muito tempo no formato, né. Mas eles tão sempre lançando remoções muito fortes e não lançam criaturas que sejam boas à altura, né. Que sejam boas nessa mesma... tão boas quanto essas remoções. Eu acho que o Biosnager é um excelente de um exemplo de uma criatura que vai contra isso, né. Uma criatura que pode, sim, ser uma criatura boa por si só, né, e é isso, sabe. Uma outra coisa que também é que o Biosnager é uma forma muito proativa também de tu trigar o mórbido, né. Seja do próprio Bony Picker, né, que se tu sacrifica uma criatura custa 3 a menos também. E também é uma criatura Voar e Death Touch 3-2, uma criatura muito boa. Seja também o... aqueles efeitos, né, o Hunger of the Hall Pack. Ó, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Hunger of the Hall Pack. E também o Trash Sleep, né. Então tu tem uma forma proativa... mais uma forma proativa, né, de trigar o mórbido no teu turno, o que é muito bom. Então, assim, eu tô muito animado. Eu acho que eles estão mandando muito bem nessa edição, no design, em criatividade, em cartas inovadoras, mas com o Power Level não muito opressor. Cartas, principalmente, que não são da cor azul também, né. Então, assim, ó, essa edição até o momento, na minha opinião, ela tá nota 10 pro formato Pauper. É isso, pessoal. Esse é o vídeo. E em breve vamos ver se tu vai ter alguma carta tão boa quanto essa aí pra gente fazer mais algum vídeo como esse. Diga aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês estão animados pra jogar com esse cachorro aí no Stomp ou no BG Aristocratas de vocês. Grande abraço, até a próxima e... Falou! Falou! Falou!